e nós hoje nós hoje estamos numa situação difícil para o país para o país para o mundo né nós vivemos num país e a Brasília saiu de linha a variante saiu de linha hoje e quem tá de linha mesmo é a vacina mas vacina enquanto o coronel tá vendido de variante velha matando o povo atacando tudo o avião sempre tá atrasado com a vacina o avião do Bolsonaro talvez nem vai chegar porque ele pensa muito longe da realidade do nosso país nosso país precisa os caras sem mais cuidado do rebanho do gado da pessoa do povo e nós estamos esquecidos por esse povo não adianta falar quatro palavrinhas pensando que tá falando bonito não que tá falando feio para o mundo não precisa da vacina agora que achar que eu tô achando eu tô falando bobagem pode assinar as pernas de morte que quiser porque com a morte nós já estamos com ela de frente mesmo que é o corona aí fica o carro coitado do ser humano não tem mais lugar no hospital ele ia a morte disputando com a morte para ver quem ganha mas você sabe que a morte sempre ganha da gente não tem jeito não adianta você discutir ou querer brigar com a morte que ela é mais vencedora de qualquer coisa então vamos soltar essa vacina o país precisa dessa vacina não é preciso o povo precisa da vacina não tá morrendo esse monte de gente gente uma variante fora de linha não sei que ano já saiu de linha tá ganhando na frente com cem doenças acho que a 100 tipo de doença na frente de um avião que vem com a vacina vamos pôr essa vacina para funcionar senão vai acabar com o nosso povo do mundo do país mesmo porque não tem outra saída vamos acordar políticos eu sei que muitos estão aí brigando mas os cabeça mesmo chefe mesmo que é para estar lá na coisa tá faltando consciência e não é preciso de gente ter consciência e brigar por nossa saúde do nosso povo que o povo é quem leva o povo é quem leva lá para cima que não tiver o povo não tá lá não então é a vez de fazer o contrário trabalhar pelo povo o povo já trabalhou para eles então vamos acordar gente vocês têm que trabalhar para o povo o povo já trabalhou para vocês para estar em cima então vamos com essa vacina para dar esse avião dar mais rápido com essa vacina do que essa variante levando doença